Música Aí o gigante Dave, bom jogador também, atacante da equipe do Alpinegro Passamento aqui, pra esquerda Átila, chegou na bola Marcação em cima Dave, faz o cruzamento nos pés, o Dave vai penetrando Pode ser agora, no chute Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.